E esse ano tivemos várias mudanças aqui no canal e conquistas também, foi o ano que a gente bateu 100 mil inscritos, teve diversos novos quadros, novos temas e a gente está chegando a uma nova mudança também, né Fagner? Estamos de casa nova e também estamos de cenário novo, então nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês a nossa coleção e também tudo desse cenário. Então vamos lá? E eu sou o Fagner, eu sou o Alisson, e esse é o canal HapFan, o canal que fala tudo sobre parques, diversões, aquáticos, tudo que envolve esse universo. E a gente sabe que esse vídeo aqui é mais voltado para os nossos seguidores fiéis, nossos fãs, então gente já se inscreve, com certeza você já é inscrito, mas se não for aproveita aí e agora a gente vai mostrar o nosso cenário novo aqui que chegou, que vai ser o cenário para os nossos próximos aí, milhares de vídeos que vão surgir aqui. E agora? Isso aí. E na história aqui do nosso canal, a gente teve mais ou menos uns três cenários, todo mundo começa gravando em casa, né, a gente gravava na antiga casa do Alisson e nesse primeiro cenário a gente começou ele mais ou menos em 2018, né, que foi quando a gente se apegou aqui no canal, porque ele já existia antes, inclusive a gente tem um vídeo contando a história aqui do nosso canal, né. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem aí, quem não conhece, mas é aquele cenário com fundo vermelho e com algumas coisas. Estamos começando o nosso primeiro Destaques da Semana e nós vamos comentar as melhores notícias do mundo da diversão. Vamos lá? 18 anos, ele é um parque muito famoso aqui em São Paulo, ele tem no catálogo... Em final de 2018, na verdade, a gente conseguiu mudar para o outro cenário que ficou até agora, né, Fag? É, que aí a gente já planejou um pouco mais, a gente imaginou aquela estante para a gente colocar um monte de cacareco de parque que a gente adora acumular coisas. Inclusive, na verdade, aquele ali era no meu quarto, não tinha um estúdio, digamos assim, e agora as crianças ali com cenários, e já é uma grande novidade. O plano de recuperação judicial tem uma meta, a meta do parque é que nos próximos anos... É, porque as pessoas vêm por cima do tapume, ele girando lá, né, não tem como... E aí chegamos aqui ao nosso terceiro cenário, inclusive, para essa transição aí, o pessoal notou que a TV sumiu do fundo, né, não tinha mais a diferença. É, eu estava falando, comentando, achando que tinha roubado a TV, né, a gente estava planejando tudo, porque a gente só tinha aquela TV, então a gente tinha que tirar para usar, a gente tem de endereço novo, um apartamento novo, e por isso a gente montou esse cenário, né, um quarto, um dos quartos do apartamento. Sim, agora a gente pode falar que esse aqui é um estúdio, é um estúdio mesmo, e aí a gente deve comprar algumas coisas aqui para mudar, e a gente vai mostrar agora para vocês no estilo vlog aí pelo novo estúdio. Então vamos de vlog para vocês conhecerem aqui um pouco do nosso cenário. A gente já mostrou, acho que em alguns dos outros vídeos, talvez, né, algumas coisas. Tem um vídeo meio que da nossa coleção, é verdade. Só que agora, assim, o que a gente pensou? Eu acho que uma das coisas mais legais do cenário antigo eram as estantes com muita coisa enfiada lá naquelas coisas. É que são as nossas referências, a gente gosta muito de cultura pop, a gente sempre quando viaja traz alguma lembrança de parque, a gente gosta muito do universo Pixar também, Toy Story, Jurassic World, Park, enfim. E parque é o que mais tem coisa aqui também, então por isso que a gente resolveu colocar essas estantes também nas laterais do estúdio, porque não tinha como ter um cenário sem ter os nossos cacarecos, gente, essa é a verdade. A gente achou mais fácil, né? Então vamos começar aqui pela primeira estante, ó. Aqui no primeiro andar tem um cenário dedicado aqui para... Ó, quem conhece os capacetes. A gente gravou as séries do Planet Coaster. Ah, aqui são copos, nossa, esse aqui está até meio velho, gente. Esse aqui foi do primeiro Jurassic World, né, seu bote de pipoca. Que a gente guarda, que a gente vai assistir no cinema, e aqueles kits que vem, né? É, e esse aqui é super legal, porque o Velociraptor mexe, acho que dá para ver na câmera. Aí a gente desce para o andar de baixo. Ah, é parte de Toy Story, os bonecos que a gente já comprou, inclusive a gente comprou esses bonecos em parques, tanto o Woody quanto o Buzz. Acho que o Buzz ainda está ligado. É, e aí esse aqui foi na Disneyland de Paris, que a gente comprou esses dois quando a gente viajou para lá. Funkos que os nossos amigos deram, acho que esse daqui, eu não lembro quem foi, acho que foi o Hugo que deu, não, o Diego, o Diego Zanetti que deu, aquele foi o Di, acho que foi, não, foi o Biel, e esse foi o nosso amigo Diego. E aí tem também alguns Blu-rays que a gente tem aqui, essa caixinha aqui foi quando o Parque da Mônica estava sendo aberto, o novo Parque da Mônica. É, foi inaugurado, pega aí para a gente mostrar. E ele vinha, um pendrive super legal aqui dentro. Que era a Mônica na Montanha-Russa, esse aqui tem inteiro, ó. Então, peraí, troca. Aqui então, e aí aqui, ó, tá vendo? Ele vem um pendrive da Turma da Mônica mesmo. Ela numa Montanha-Russa, só que gracinha. A gente nem usa porque a gente tem dó. Mas a gente usou. Não, a gente usou, mas agora a gente deixa de... Aí a gente tem essa caneca aqui que a gente comprou numa das viagens lá para a Itália, que foi no Gardaland. Ela tem esse furo mesmo, gente. É, super legal. Aí tem o nosso... Tem essa coleção de Hot Wheels que a gente tem até um Wig TV, que é uma coleção de parques e diversões, né? Sim, lá no nosso Instagram, eu vou deixar aqui para vocês verem. Ó, esse carrinho é de Montanha-Russa. Foca aí, Alisson. Ah, focou. Focou, focou? Então tá. E aí a gente tem também uma caneca do Vortex lá do Wet n' Wild. Eu acho essa caneca super icônica, porque ela vem, ó. É, ela vem no formato dele, né? É, tá vendo? E aí ele segue por todo ele aqui. E inclusive na alça tem o Vortex, o trajeto do Vortex. É verdade, acho que tem até uma caneta dele aqui, ó. Tem. A gente ganhou no press kit. A gente ganha muita coisa de press kit do parque, não muita coisa. Mas como são oito anos já da nossa marca, então, ó, caneta do Play Center. Tem lápis do Mundo da Xuxa. Tem... Tem Europa Park. Esse é... Beto Carreiro. Nossa, tem muita coisa. Tem muita. Muitos lápis. Esse é... Floribol. Snowland, enfim. E aqui tem umas coisas que a gente comprou nas últimas viagens também, que eu amo. Os nossos souvenirs preferidos, né? Nemesis. Aqui é da Crake do Hade Park. Esse aqui é do Torpe Park. E essa Colossus é do Hade Park também. São lindas, ó. São peças bem legais. E foi no parque que eu vi fazendo isso aqui mesmo. Tem o do Alton Towers também, mas a gente já mostra. E, claro, tem DVDs, gente. Tem os copos de refrigerante aqui do Hershey Park, Bush Gardens. Que a gente traz também. Fix Flags. Enfim, aí tem alguns DVDs lá no fundo. Tem muitos DVDs lá no fundo. Titanic. Aí tem esse negócio aqui também bem legal, que uma vez a gente estava... Quando o Play Center fechou... Estava lá no terreno, lembra? A gente estava explorando o terreno, para ver se a gente achava alguma placa. E aí a gente achou o próprio negócio de estacionamento do Play Center. De marcar carro, né? Sabe? E aí a gente achou isso. A gente segurou de porta-livro. E aí descendo aqui, tem outras canecas e copos, né? Tem esse presente que a gente ganhou do nosso amigo Jussi. Tem isso aqui que é da Dibra. Esses copos térmicos a gente comprou lá na Disneyland de Paris, que eu amo bastante. Aquilo ali de trás, a Liz, que deu para a gente. Nessa latinha aqui do Parque da Mônica, que é uma graça também, foi da estreia do parque, que vinha uma maçã do amor dentro. É verdade, vinha. Aí a gente guarda ela com muito carinho também. Um balde de pipoca da Disneyland de Paris. Aí tem o Coliseu. Aí tem os itens que a gente viajou, né? Os lugares que já foram. Ah, tem esses negócios aqui que também são super bonitinhos, que é feito de areia, trabalho super atrizanal, e a gente ganhou lá no Beach Park. Sim, aí é o nome do cara. Que eles fizeram para a gente. E o meu nome também. Foi no dia que a gente foi lá na estreia de uma atração, né? Aqui são CDs. Aqui embaixo mais CDs, tudo de cultura pop que a gente adora. Tudo em ordem alfabética. O Alisson arrumou tudo. Tem Beyoncé, Britney, Madonna, enfim. A boneca que eu ganhei de presente. Esse Pinocchi aqui que eu ganhei de presente também. Aqui a gente instalou um painel de neon, né, Alisson? Ah, que lindo, gente. A gente sempre quis, né? Sim, substituindo a TV. Porque como a gente mudou para esse novo apartamento, só tem uma TV aqui. A gente não tem, então, como ter outra TV aqui no estúdio para ter aquela animação. Então, a solução foi o nosso LED. E a gente já tinha vontade de colocar um LED, né? Ao invés de ficar utilizando a TV. E o legal que a gente também conseguiu finalmente colocar a nossa placa junto no cenário. Então, a placa do 100 mil, ó, tá junto aqui do nosso querido LED novo. Então, agora sempre vocês vão ver a nossa placa no vídeo. Tá parecendo você ali no reflexo, ó. Tá, eu não. Tchau. E aqui já tá o espaço para de um milhão. Aqui vai entrar a placa de um milhão. E depois aqui vai entrar a placa de dez milhões. A gente vai chegar lá também. Isso aí. Mas a gente ficou super feliz de comprar essa placa. Era um item que a gente queria muito. Sim. É um investimento alto, né? É, não é barato não, gente. Aliás, a gente teve que comprar estante, teve que comprar isso, teve que comprar outras coisas aqui também. Porque a gente modernizou tudo, gente. É para a qualidade dos vídeos aí. Graças a Deus, estamos crescendo. E a qualidade tem que acompanhar, né? Não? Então, continuando aqui. Ali é uma roda gigante artesanal que eu dei de presente para o Alisson faz muitos anos. Deve ter, sei lá, uns dez anos. Ah, pega esse aí para a gente mostrar de perto. Esse é um copo, ó, do Hopi Hari, da Montezon, que teve uma época por lá. E aí fala, aqui em Itamar, a montanha-ruça de madeira do mundo, onde você percorre seus mil e vinte e quatro metros em cinquenta e oito segundos com uma velocidade de até cento e três quilômetros por hora. Isso aqui, se eu não estou enganado, gente, era lá no ano de dois mil e dez, dois mil e onze. Mas eu acho que até mais um ano. Não, acho que até um pouco mais recente, talvez. Eu nem sei se tem. De fato, eu não sei mais se tem no parque. Não, acho que não tem mais não. Eu acho que não tem, não. Agora, mais reliquem naquele copo ali. Pé com cuidado, porque mesmo ele sendo de plástico, ele cai e quebra todo. Esse aqui, ele está se destruindo, gente. Já quebramos dois, porque ele é muito antigo. É, então o plástico já está ficando todo ressecado. A gente vai guardando, né, por um tempo. Mas aí, bom, descendo aqui, a gente tem outra roda gigante, porque ele tem várias rodas gigantes, gente. É, isso aqui a gente ganhou do nosso amigo e seguidor também, que é o Binho. Ele mora lá em Sorocaba, amigo nosso, a gente amou esse presente. Aí aqui tem uma parte de Harry Potter, que a gente ama também, né, todos os livros do Arisson. Esse foi o book que deu, é verdade. Alice que deu. Essa caneca é incrível, né, você comprou no parque, não foi? Pega ela de perto para a gente ver. Deixa eu tirar a cabeça do Harry Potter aqui, gente. Espera aí. Essa aqui eu comprei, foi a do mapa do Maroto, quando eu fui lá para Orlando. E ela em alto relevo, olha a parte das letras. É um baita canecão, né? Ela é lindíssima. Cuidado que tem coisa dentro. Eu estava olhando para ver se tinha preço. Mas eu nem lembro quanto foi, gente. Mas não foi barata. Mas está marcado Orlando aí embaixo, deixa eu ver. Sim, olha. É verdade. Que legal. Não foi barata, não. Se eu não me engano, isso aqui foi 20 dólares. Na época, o dólar era 2 reais por aí, então foi uns 40. Hoje em dia seria 150 reais, né, gente? No mínimo, aí tem a coleção de Blu-ray ali de Harry Potter, que a gente ama muito esse universo. Aí na parte de baixo, a gente colocou algumas xícaras do que a gente tem também. Tem muitas xícaras, gente. Esse aqui o Hero deu para mim de aniversário. Que é linda, né? O formato do castelo ali do Magic Kingdom. Essa aqui é da Azul Manjaro, mas tem a da Kajunto. Essa aqui também é promoção quando a gente comprou. Era 5, 12 dólares e caiu para 5 dólares. A gente pegou uma liquidação mó boa, né? É. Hoje em dia é 25 reais, né? Mas tudo bem. Vê se tem alguma coisa atrás. Ela é outra. Ah, não. São relíquias, né? A gente comprou lá no parque. Aí tem esse aqui que é um dos personagens do Mirabilandia. E relíquia também. Era a última tiragem que tinha lá no parque. A gente quebrou. E tem detalhe que o Alisson quebrou isso tudo. Aí a gente estava no avião, ele sentou em cima. A gente tinha que colar o negócio inteiro. Era carro. Tá bom. Aí aqui é uma caneca do October Fashion recente, né? Mundo da Xuxa. Relíquia também. Vanita Bang e Rainha. Disneyland Paris. Isso é bem bonito também. E tem alguns copos ali atrás, ó. Playcenter 35 anos que a gente ganhou de seguidor também. Cyclone do Wet. Ali tem um copo do Hopi Pride. E aí tem umas garrafas que você consegue pegar aí na beiradinha? Aqui do Hopi Pride também, ó. Relíquia também é bem antiga essa garrafa. E do Playcenter. Esquises, né? Que fala. Isso. E do Playcenter. Então essas a gente guarda também com muito carinho. A gente gosta bastante. Aqui mais DVDs de cultura pop, principalmente cantoras, né? Pinky, Madonna, Beyoncé, Katy Perry, Lady Gaga, Avril Lavigne. É isso tudo que a gente gosta. E aqui uma coisa que a gente ama, que são globinhos. Tá vendo? Esse aqui é o Merchandópolis. Chacoalha aí. Chacoalha aí. Com cuidado em nome de Jesus. Aí aqui... Chacoalha. Peraí. Volta. Agora foi. Aí tem algumas montanhas ulças, as marcas delas. Esse é o mais lindo, né? Esse aqui, ó. Foi 25 dólares, né? Porque a gente foi, já era 4, então deu uns 90 reais, 100 reais por aí. Mas, gente, eu não podia deixar de trazer isso. A gente queria muito, né? Tem algumas coisas que a gente não pode nem converter, porque senão a gente chora, mas a gente compra. Aqui é do Porte Aventura, também, que você chacoalha, ó. Esse é da Xambala, né? Esse é da Xambala e da Dragon Khan. Esse aqui é do Cannes Wonderland. Que o Laércio deu pra gente, que foi. Foi, foi o Laércio. E aqui também é outro do Porte Aventura, mas essa tá durada com o Khan. Que ele é Xambala. Esse é do Snowland, que o... O Oliver. O Oliver deu pra gente, quando nós fomos lá. Mirabiland Italia. Que é lindo esse daí, nossa. É lindíssimo também, ó. A gente ficou babando. O Mirabiland daqui tem que fazer um desse, hein? Sim, também acho. E aí aqui, a do Bush Gardens Wendersburg é invertida, só que esse aqui quebrou, gente. Ele tinha uma bolinha, mas ele acabou quebrando, então ficou sim, coitado. Mas esse aqui eu achei meio caro. Eu lembro que foi isso aqui, pelo menos parece uns 10 dólares, mas ele era muito simples. E foi logo que a gente quebrou. É. Que raiva. Mas enfim, fazer o quê? Acontece, né? Aí aqui mais CDs, gente. Mais CDs de cantoras pop que a gente ama e a gente tem muitos. Muitos, muitos, muitos. E aqui a gente ganhou, foi um dos prêmios que a gente ganhou. Ah, é verdade. Que tá aqui. A gente ganhou desse seminário aqui, ó, por causa da nossa influência digital. Eu ganhei um, mas também ganhei outro. Tá aqui embaixo. Aqui embaixo tem algumas revistas também, né? De parques. Tem. A revista que a gente mais gosta aqui, acredito que na verdade nem é revista. Esse é um catálogo que a gente ganhou do Ricardo da Vekoma, tá? A gente tem lá no nosso podcast uma entrevista com ele, que ele é brasileiro e trabalha na Vekoma, que é uma das maiores fabricantes de montanhas-russas do mundo. É incrível. E aqui tem todo o catálogo de montanhas-russas da Vekoma, ó. Você tem as famílias, as familiares, olha a coisa mais linda. É um catálogo gigante, olha o tanto de páginas. É enorme, ó. Um baita livrão. E ainda a gente tem aqui, ó, por exemplo, as radicais, mega coasters, enfim. É um catálogo muito bonito que a gente fica babando todas as vezes que a gente olha, gente. Porque, né, nossa realidade, sem montanhas-russas. Aqui tem mais revistas também de parques que a gente deixa tudo acumulado aqui. Algumas que a gente já saiu em matéria, tipo da Galileu, teve... qual a outra? Essa aqui é a Vision. A Vision também, né? Isso. Mais revistas dos parques e desse universo. Que a gente gosta, é. E outra coisa também, que pra melhorar a qualidade da iluminação dos vídeos, até por causa do LED ali, a gente comprou esse softbox. São essas iluminações que a gente direciona melhor agora, porque antes a gente era toda gambiarra. Mas não iluminava bem até, né? Funcionava, só que a gente ficava montando, gente. Era tipo banco em cima de banco pra prender na janela e que não sei o quê. Dá trabalho, né? É tá, que fica montado. Aqui a gente comprou dois, ó. Então aí fica montado aqui bem bonitinho, a gente não tem mais preocupação, né? Mais prático também, né? Neste neles. E aí, claro... Compramos um tripé novo também, que o nosso não era tão bom assim. Esse daqui é mais robusto, não dá pra gente fazer as nossas gravações internas, externas. E ele vem com adaptador de celular também, ele tem o medidor. Bem prático, sim. Enfim, é isso que a gente acabou investindo aí nesse novo cenário que a gente espera muito, que vocês gostam. E claro, o nosso showdown LED aqui. Vamos mostrar ele de novo antes de começar esse vídeo, porque a gente amou. O neon ficou muito lindo, né? LED, neon, ficou muito legal. Aqui a gente tem esse apoiador de roupa, de boneca. Que a gente acabou colocando vários bonés, porque a gente ganhou vários também de media kit, né? Press kit, na verdade. Opa, na verdade, a gente nem põe aqui, viu, gente? É todos esses bonés. E olha a quantidade de chaveiro que a gente tem de coisas de parque, ó. Ó, e esse a gente ganhou lá do pessoal que faz a fotografia do Epic Show do Beto. Esse do T-Rex Park, a gente ganhou do Daniel, Aqualocos. Aqui tem Playcenter, o IMEA, Mirabilândia, Fantasilândia, Playcenter, Beto Carreiro. Beach Park. Beach Park. Outro do Fantasilândia. Meu Deus, aqui é o do meu nome. Esse aqui é da Hill Star. Esse aqui é o meu tio que trouxe quando ele foi para o Canadá. Aqui tem duete também. Meu Deus, gente, é tanta coisa. Ah, esse aqui é da Britney, ó. World Beach. Aí a gente tem... Ah, aqui é uma fita do Oktoberfest. Aqui tem mais, ó, uma tonelada. É, vamos ver. Ah, mas acho que tá meio repetido. Não, esse aqui é o da Disney, ó. Ah, o chaveiro da Hollywood Tower. Que é a chave da Hollywood, do hotel, né? É, o da Disney de Paris, Disney de Paris também. É, aí aqui tem um... Ah, só o Brasil. São, é, homo. E aí, aqui, Playcenter. E aí, aqui, Playcenter. E aí, aqui, Playcenter. Ah, daqui é da... Nossa, antigo. Pag. Aqui, esse da Hyperion, que a gente ganhou da Carol Capel. Sim. Que ela mandou pra gente, né? Que ela mandou de presente. Mas eu acho que é isso, gente. Tem muito a ver aqui. Ah, tem essa sacolana de parque aqui que o Lucas deu de presente pra gente. Que é aqui da GCI, é uma fabricante de montanha-russa, ó. Great Coaster International. E aqui nesse canto é onde ficou o nosso canto de edição, que depois a gente vai colocar alguns quadros, que ainda tá meio vazio, né? Sim, então tá um pouco vazio, mas não tem problema que depois a gente coloca um monte de coisas de parque. E vocês acham que blogueiros vão trabalhar também, gente? Já aqui, que a gente fica o dia inteiro editando vídeo, postando TikToks. Criando conteúdo. Enfim, é um monte de coisa. Então esse é o nosso estúdio, a gente espera que ele cresça cada vez mais. A gente tem que se mudar pra um novo estúdio, imagina que legal. Por favor, tomara. Mas a gente tá muito feliz com esse novo cenário. A gente chegou aí a 125 mil inscritos. Com certeza. Agradecer a todo mundo que acompanha, todo mundo que compartilha, os nossos membros também. Principalmente, que eles ajudam a patrocinar aqui o nosso trabalho, que a gente investe cada vez mais em projetos novos. Se vocês querem ser membros também, tem aqui o Seja Membro, que tem todas as informações. Todas, e é bem legal, gente. Vocês vão gostar. E esse é o nosso estúdio, ó. Ficou bem legal, a gente tá muito feliz, viu? Obrigado a todo mundo aí que apoia o nosso programa. O programa. Tomara que vire um programa um dia, né? O Multishow, o Globo. Nos contratem. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir nesse vídeo. Esperamos que vocês gostem muito desse novo cenário. E até os próximos vídeos que são nesse novo cenário. Deixa o like também. Comenta aí bastante. Vai ter série nova no canal, hein? Tô soltando spoiler, né? A série nova é no cenário antigo, porque já estava gravada. Mas daqui pra frente, os próximos vídeos serão nesse cenário novo. Serão aqui. Tá bom? Então, ó. Beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Beijão pra todo mundo. Até a próxima. e até a próxima. E aí E aí E aí E aí